Então, esse é um hábito que eu acredito que é brasileiro. Não sei se em outros países você tem isso da forma como acontece aqui. O que acontece? Na teoria, tudo que o advogado pede tem que estar na petição. Por quê? Porque o juiz vai analisar o que está escrito. Se o advogado falou para ele, mas não está na petição, não está documentado, não tem as provas, não vai adiantar nada o advogado falar. Mas o advogado tem direito de falar com o juiz. Então, no Brasil, você tem esse hábito. Quando é muito urgente, quando o advogado acha que talvez a petição não seja tão clara, ele vai despachar com o juiz. E antes, quando era tudo presencial, ele ia e ficava esperando ali. O intervalo de uma audiência, até o juiz conseguia falar com ele. Hoje está mais organizado, ele marca um horário. Isso é necessário? Não. É útil? Aí os advogados que vão dizer. Eu, sinceramente, acho que não. Dá na mesma você atender o advogado despachando ou ver a petição dele bem feita no processo.